Todos adoramos jogar, não é mesmo? Ou pelo menos conhecemos alguém que gosta. Às vezes até demais. Mas você sabia que o mercado de jogos brasileiro é uma indústria em ascensão? E que tem oportunidades para diversos tipos de carreira, como programador, narrador, ilustradores, roteiristas e diversas outras áreas? E é por isso que estamos aqui para falar sobre o Game Dev Toolkit. É uma iniciativa que busca fomentar o mercado brasileiro de jogos através da democratização do conhecimento. Mas aí você me pergunta, como a democratização do conhecimento vai fomentar o mercado de jogos? Aqui a gente acredita que através de conteúdos de qualidade e acesso a informações de qualidade, que sejam desde ali conteúdo técnico até experiências do mercado ou mesmo dicas e vagas, são informações que quanto mais forem acessíveis para as pessoas que têm interesse em trabalhar nesse mercado, ou até que já trabalham e querem melhorar lá dentro, melhor vai ser o nosso mercado. Porque a gente vai melhorar nossos profissionais e, por consequência, o mercado brasileiro em si vai melhorar. Mas como que o Game Dev Toolkit ajuda a democratização do conhecimento? Nós já estamos na nossa quarta edição, fizemos agora em janeiro a nossa quarta edição do evento. A gente está aí num formato online, 100% gratuito. Essa última edição contou com mais de 2.500 pessoas assistindo mais de 30 palestras sobre o mercado de jogos que fizemos. Sem contar no final que encerramos com uma Live Jam, isso mesmo, uma Game Jam ao vivo, com mais de 13 times que criaram 13 jogos em 8 horas no domingo depois dessa semana de palestra. Então, isso é muito conteúdo e, claro, tudo isso está disponível nas nossas redes sociais para você acessar a hora que você quiser. E a gente agora também já está se preparando para começar a ter Lives com esses conteúdos mensais e até mesmo semanais. Para sempre estar trazendo conteúdo para vocês e, no meio do ano e final de ano, estar trazendo um evento para gerar um networking, para se conversar mais. E, é claro, sempre no nosso Discord, para ter as informações que a gente está rodando. Ah, que legal! Agora eu que estou interessado em trabalhar com jogos, já sei onde procurar, já sei o que fazer. Mas, eu posso ajudar de mais alguma forma? Pô, nosso conteúdo é 100% gratuito, como eu já disse. E aí, o trabalho das pessoas que estão aqui fazendo esse conteúdo também, tanto dos palestrantes que vêm compartilhar um pouco da experiência, do conhecimento deles, quanto nós aqui da organização, somos em 5, também trabalhamos voluntariamente. Então, vocês podem ajudar, sim, de algumas formas. Algumas delas é, sendo um palestrante, trazendo um pouco do seu conhecimento aqui, para dentro das nossas redes, compartilhando ali, com quem quiser ouvir o seu conhecimento. Agora, a gente acabou de lançar o Catarse. Então, você pode clicar aqui no nosso Catarse, e a gente tem ali algumas recompensas muito interessantes do universo aqui da comunidade do Game Dev. Desde camisetas, estilizadas, até mousepads, canecas, até mesmo dar a sua... escolher um tema de uma palestra, ou até mesmo algum tipo de consultoria com nós aqui, da organização. E muito mais. Então, dá uma olhadinha no Catarse. Vocês, comprando lá, além de receber essas recompensas super interessantes, vão estar ajudando não só o evento, mas também todo o mercado de jogos, que é o que vocês, provavelmente, se interessam muito, se não como atuantes, pelo menos como entusiastas, ali nos jogando, né? Então, convido vocês a visitar o nosso Catarse, entrar nas nossas redes sociais, acesse o nosso conteúdo, comenta lá, passa para os amigos, para o filho, para o sobrinho, que está interessado nesse mundo de jogos. É muito conteúdo que a gente tem lá, de altíssima qualidade. Então, não percam. Contamos com vocês. Vem participar desse movimento com a gente. Vamos transformar o mercado de jogos brasileiro em muito mais do que ele é hoje. Ele pode ser... Vamos junto. A gente se vê.